e fala pessoal beleza alex aqui da educar é passando aqui rapidinho só para falar que um tempo atrás aí eu andei comprando um simulador comprando é um ST10 enfim todo o material para trabalhar com um módulo aí do amigo Wesley e da Autolab e foi sensacional foi sensacional tinha que fazer umas trocas de arquivo aí tinha que fazer um trabalho bacana aí em cima de um arquivo de um veículo da linha PSA e o Wesley me deu todo o suporte aí me enviou os arquivos inclusive que eu não tinha é me orientou aí no que no que foi preciso então foi muito prestativo foi muito solícito e realmente consegui ter muito êxito aí é normalmente eu não fazia troca de arquivos aqui o terceirizava é esse tipo de trabalho né mas devido cada vez mais a falta de profissionais no mercado passei eu assumir essa parte de fazer arquivos né de trocas de arquivos e Wesley acabou me dando esse suporte e assim para eu nunca tinha feito então com ST10 através aí de boot conseguimos fazer com 100% sucesso e outros problemas com módulos aí que eu tive com o auxílio dele aí uma resolução muito rápida e a partir daí é tomei a decisão de me aprofundar mais aí acabei adquirindo os cursos da Autolab aí e até então até então estou muito satisfeito aí e recomendando aí o pessoal aí para para fazer o treinamento né eu eu até então como leigo né como cara que tô começando na imersão de me aprofundar na parte interna de módulos que não era minha área é tô fazendo aí com Wesley aí pessoal da Autolab e até então tá sendo muito muito satisfatório quem me conhece sabe que eu sou um cara muito franco é quando eu não gosto eu falo mas quando eu gosto que tá me servindo eu também falo e Wesley e a equipe tá de parabéns e principalmente para o pessoal que tá começando né então até então tô bem satisfeito bacana pessoal aquele abraço